Oai! Hã! E aí? Caralho vai! Hã! 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 Vambora! E aí, Felipe Felipe! Cuidado! Vai começar a brincadeira, vem mulher com aquecimento Querem ver você soltar, quero ver você coi, 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 coi Mãe, quero ver você coi, 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 coi Querem ver você coi, 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 coi Querem ver você coi. Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira